Fala, meu alecrim dourado, como é que vocês estão? A gente tá falando baixo porque já são 10h40 E eu sou a Douralinha e estou começando mais um vlog nesse canal lindo Gente, o vlog de hoje é um vlog de viagem Hoje é sexta-feira Amanhã a gente vai viajar Então eu vou mostrar pra vocês eu arrumando um pouco as minhas coisas E amanhã também, beleza? Então o que você tem que fazer? Se inscrever aqui no canal, deixar seu like Compartilhar pra todos os seus amigos Comentar aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês querem que eu traque, beleza? E me seguir no meu Instagram e no meu TikTok, ok? Fechou? Então é isso, agora eu vou filmando tudo pra vocês Estou separando algumas roupas E vou dobrar pra deixar separado E amanhã eu vou guardar na mala Só não sei o que levar E amanhã eu vou fazer E aí, gente, como é que vocês estão? Gente, eu já... Vamos almoçar? Eu vou almoçar Vamos almoçar? Minha mãe acabou de me chamar pra almoçar 10h30 Já arrumei minha mala Já me maquiei, né? Porque tem que aparecer bonita aqui pra vocês, né? Porque não vai aparecer feia, né? Obviamente Aí eu tenho que arrumar as maquiagens depois pra levar E agora eu vou almoçar E agora eu vou almoçar Porque não sou boba nem nada, né? Então... Boa tarde! Agora estamos vindo da Maurita Tão de coisa que a gente tá aqui na coisa Já terá tudo uns gamikai, né? Let's bora Buscar a Maesa E vamos Não, porque ela não... Politenos Não, é nós Politenos? É Tablito Tablito Tablitenos Tablitenos Ai, gente, tá me ensinando pra papalmas? Pronto, fala agora Agora, Rosara Agora Não precisa mais censurar minha roupa Tá, mas tá A gente briga Porque a gente não briga A gente não briga mesmo Não, porque eu brigo não Com ninguém Não que eu brigo, vocês brigam Não, porque eu A gente só se... A gente não faz coisa normal, de tonga Não, a gente não faz coisa normal, não Porque o normal se bate De tonga Só é pra cá É aquela aquela cerveza Ah, é no filter E não faz coisa normal E não filter Não t news E não tem coisa normal É a mesma ideia E como você tem essa aquela cerveza É a mesma coisa São as franças Um ícone Olá, no blog de hoje a gente tá aqui dando uma volta do choque fechado por enquanto, mas amanhã a gente vem e vai estar aberto. E vai estar aberto. Por que eu tô comendo um opete e o celular tá crendo? Porque eu tô com vergonha. Até agora eu tô com vergonha. Mas enfim, estamos aqui. Agora a gente vai pra casa, se arrumar pra ir pra igreja. Eu e a Laura Bedrosa descer a escada rolando. Eu não posso tudo. Não, não dá pra fazer tudo. Tudo? Eu tô com o cara. Tudo. Pai, tudo. Eu quase me derrubou. Eu quase caí, gente. Gente, hoje eu morri. Gente, ela surgiu, entendeu? Eu vou ter um canal também. Eu começo a falar, meninas, gente. Não, 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 não. Eu tenho uma pizzaria que pode comer o... Porque eu não tenho quem não sei. O que eu não tenho quem não sei. E panelinha de camarão. A Maísa fala muito alto, então... E eu dei só, gente. Comeu uma panelinha de camarão. E uma pizza de camarão. Então, meninas, agora a Laura não vai falar nada, né? Estamos... Oh, aqui é rua, viu, gente? Não é estacionamento, não. Estamos indo pro carro. Agora... Enfim, estamos indo pro carro pra gente ir pra casa com a nossa irmã. E é isso. Pai, aqui é a mãe. Oi, pessoal. Chegamos em casa. E o vlog de hoje é que... Que o quê? Nós chegamos em casa. Chegamos em casa. E esse vlog é meu, gente. Porque nós somos quase muita pessoa. Mas tem outra coisa que eu quero falar também, que é muito importante. Osné. Enfim, gente. Agora a gente tá aqui arrumando as coisas. A gente tá aqui... A gente tá aqui arrumando as coisas pra dormir. E amanhã... Ou daqui a pouco eu volto de novo. Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Amanheceu mais um dia. Estamos aqui no Marabá. Estamos indo pra Havan agora. Oh, muito! Ficou bom, né? Agora vamos comer, né, gente? Porque a fome tá sendo maior que tudo. Temos umas comprinhas. Me dizem pra cá, Ana, mãe. Agora a gente vai comer. A gente é o buchinho, né, Laura? Ah, a gente é o buchinho. A gente é o buchinho. Tá muito bom. Gente, tem... Tem quase duas horas que a gente tá procurando almoço. Pode ir, pode ir. Porque eu canso sem ser o irmão mais velho. Não comecei. Se não é mais velho, eu tô. Tá adulto. Você entendeu, né? Agora é só comida do shopping. É, meu Deus. Tá legal. É churrasco. É comida do shopping. É péssimo. É longe aí. Gente, depois de uma hora esperando a comida, chegou a nossa comida. Glória a Deus. Quem foi que quase caiu aqui ontem? Hein? Pai, sua máscara? Como a casa, arrumar as coisas, pra ir embora. Estou com sono. Vou terminar, aliás, toda. Estamos aqui, colocando as coisas no carro. Pra gente partir. E é isso. Ai, meu Deus. Eu só tô cheia de picada, gente. Perde longa, assim, na barriga. É tudo. Vai, porque galinha, todo dia tudo. Deixa eu dar beijo. Com a gente pra galera, com a Instagram. Instagram, gente. Arroba essa livro. Obrigada. Tchau, gente. Então, estamos aqui na balsa. Eu ia rolar na ponte, olha. Estamos aqui na balsa. Estou aqui na frente porque eu quero. Boa tarde, gente. Então, hoje é segunda-feira e esse foi o vídeo de hoje. Vindo aqui só pra me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de viagem. Então, se inscreva aqui no canal. Deixa muito like. Comenta aqui que tipo de vídeo que vocês querem que eu faça. Me siga aqui no meu Instagram e no meu TikTok. E siga as meninas também, meus pais também. Tá bom? E espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem pra todos os seus amigos. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.